Tá isso, opa! Vai, 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 nós três, vai, nós três, vai! Eita, agora nós vai morrer! Ih, rapaz! Agora eu quero ver quem vai ganhar de bola! Pra gravar! Pra gravar que nós vai ganhar safou! Mano, tô mal asco! Ó o cabelinho, ó o meu cabelinho do João lá! O João tá de capacete, mano! Eu tô de capacete, cara da moto! Eu ainda vou fazer o cabelo daquele ali azul, igual o meu! Na vida real! Não, tá maluco! Ô, mulher, pra eu te vai! Vai pra onde? Ô, João! Tá com a mesma roupa, agora que eu vi, mano! É mesmo, hein? Puta, velho! Vem! Caraca! Vai te escaperoto, velho! Ih, vou dançar! Ai, escaperoto, velho! Vamos só fugir, vamos só fugir! Ih, é que é dia, né? Eu sei jogar isso, eu sei jogar isso, eu sei jogar isso! Eu sei jogar isso! Como é que joga, velho? Como é que joga, velho? Como é que joga, velho? É pra fugir, é pra fugir dos anjos! Que eles vão vir atrás da gente! Ai, caraca! Mas você não pode... Mas atira, velho! Atira! Nós vamos falar assim! Ah, que isso, velho! O controle treme, o controle treme! Não é que eles chegam perto de vocês, o controle treme! Ah, pah, vou pegar um tank? Não dá pra pegar um tank, né? Não! Se você ficar parado, espota ali, cara! Se você ficar parado, espota! Como é que é? Se você ficar parado, espota, pocarinha! Parece! Parece! Parece no mapa! Ah, tem que ficar andando! Ah, tá! Tô vendo! Obrigado! Vai escurecer, vai escurecer! Vai pra lá não! Vai pra lá não! Vem pra cá, gente! Vai aqui, ó! Vem pra cá, caralho! Eles tão aí, eles tão aí, caralho! Ai, eu tô tomando! Meu Deus do céu! Nossa, eu morri duas vezes! Falei, caralho, mano! Caralho, bagulho! Dá do olho! Ih, o cara tá do lado! Caralho, o cara tá em cima do tank! Ih, agora é bagulho! Dozen! Dozen! Filho da puta! Matou eu, mano! Caralho! Olha, velho! Tipo assim, olha esse passinho! Bota a Dozen! Botou a Dozen! Caraca, botei! Não! Bota a Dozen! Bota a Dozen, que é mais fácil! Já peguei um! Já peguei um! Já peguei um! Tô vendo um aqui! Tô matando até o DK! Caralho, bagulho! Tem outro aí! Tem outro aí! Tem outro aí, Johnny! Sai! 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 Caraca, velho! Que isso! Ai! 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 Meu Deus! Ai! Ai! Vai escura esse cara! Não bate ninguém, velho! Vai um pra lá, que eu venho pra cá! Ai! Alguém me salvou bonito agora! Meu Deus! Foi eu! Caralho! Eu ia levar uma machada na coma! Mais um pra empatar! Mais um pra empatar! Pega mais um pra empatar! Ah! Já era! Corre! 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 É ruim! Vou pra cima! Ai! Filho da puta! Achei! Na hora que eu achei! O cara tá tremendo! Ai! Ai Jesus! Vamos se juntar! Assim! Ah! Mentira! Pô! Se você só dá uma nele, ele morre! É! Tô ligado! Olha! Ai! Tô tomando! Caraca! Eu só morro, velho! Com os credos! Tá! Eu não gostei dessa não, velho! Ah! Morri! 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 Fica paradão aqui! Vai escurecer! Ah! Matei! Filho da puta! Boa! Caramba! Isso aí! Matei também! Matei também! Matei também! Porra! Será que não vai? Ae! Vai escurecer! Vamos andar junto! Vamos andar junto! Vamos andar junto, caralho! Acabou! 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 Cada homem tem que pegar ele! Ah, moleque! Ah, tá ali! Tem um ali! Tem um ali! Vamos, João! Tem um aqui, ó! Não! Me matou! Que isso! É só ter cá, mano! Vamos, João! Vamos andar junto, João! Peguei! Peguei! Vamos, então! Olha! Olha de onde isso tá? Olha só pra aqui! Tá tremendo! Tá tremendo aqui! Tá tremendo! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem três de vocês! Tem dois! Nossa! Salvei! Aqui eu tô! Ai! Ai, matei! Matei? Ah, matei! Pô, salvei vocês ali! Vocês não me salvaram! Pô, matei! Ah, não deu tempo! Pô, matei um! Caraca! Sou muito ruim, na moral! Aleluia! É! Aleluia mesmo! Corre, negada! Volta, 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 volta! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Pô, os anjos brilham, velho! Se ficar parado, eles vêm, né? Ficar parado, porra! Ai, tô aqui! Peraí! Tem alguém aqui comigo! Tem alguém aqui comigo! Vem! Sou de ou! Sou de ou! Sou de ou! Ficar parado, desporto! Vem cá, porra! Aqui, João! Vai se juntar com nós, João! Junto com nós, João! Não, vai ser mais fácil de matar, cara! De que se... Não! Esse fica na estrelha! Tá acabando já! Pra gerar o... O demônio! Gerador! A hora que for restaurar, vocês não restauram! Demoram! Ai, gente! Mais fácil! É, mano! A hora que for restaurar, não fica apertando X, tá ligado? Demora mais! Ai, meu! Tem uns bem ali, já vi! Bora, bora! Bora, bora! Bora, compadre! Ai! Aí, filho da puta! Ah! Agora eu tô correndo na vacilão! Agora eu tô correndo na vacilão! Ah! Que mentira, cara! Tá onde? Tá onde? Caralho! Já do meu cu! Só se fosse, cara! Filho da puta! Atirei no cara! Igual na cadela, velho! O cara não morreu, mano! O cara foi me matar na faca ainda! Que filho da puta! Cara, tá tremendo, velho! Ai, filha da mãe! Corre, não! Não! Ai, gente! Não! Me mataram! Me mataram! Tão lá no cantinho! Pega! 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 Matei, mano! Caraca! O controle tava tremendo! Ai! Tras de mim! Tras de mim! Vem aqui! Tras de mim! Vem! Vem! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Ai, eu matou! Aqui! Aqui! Ai! Toma, safada! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Mata mais um! Aqui! Não! Caraca! Na hora que ele ia me matar! Nós perdemos, velho! Pô, mas nós três juntos não é um cunhilo! Não é um descarte, velho! Sabe o que eu te falei pra tu? Esse cara é bom! Tá maluco! Da chama, maluco! Chatão! Eita! Gol, caralho! Eita! A favela tá em festa agora! Tá quanto? Gol, porra! Galera do Vasco! Caralho! Gol! 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 Gol, Diego! Porra! Tomar no cu! Eu meio doido! Ai! Vai dar um cu! Ai! Caraca! Mataram! Ai, velho! Dá pra entrar nos caminhões? Será que dá pra entrar nos caminhões? Acho que não! Não! Socorro! 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 A gente tinha que andar em dupla! Porque aí fica mais fácil! Dupla em equipe! Batei dois já! Caralho! Devei dois já! Ficar correndo aqui, tipo! Cara, não me vi! Eu tomei um chifre! Pô, você só tem um chifre! Eu to morrendo aí, velho! Caralho! Estou com corno! Escafum na equipe! Porra! Já levei... Já levei dois e não morri nenhum! Levou dois já? Já levei dois! Caraca no DK! Nosso Flamengo tá ganhando! Eu não sou Flamengo? Eu não sou Vasco? Eu vou te meter ou... Sério, velho! Vai, vai! Você até onde? Vamos morar aqui! Aqui! Vou na boca! Ae, pô! Lá na frente! Lá na frente tem outro! Lá na frente tem outro! Lá na frente! Aqui! Aqui no canto! Toma, viado! Nossa! Foi a cega! Matou hoje? Pô! Matei! Vamos andar junto aí! Se não os caras matam! Vai aqui! Vai aqui! Nossa! Valeu! Caraca! Caraca! Solta o meu! Caraca! Ah, tem outro! Tem outro! Tem outro! Tem outro! Tem outro! Tô tremendo muito! Tô tremendo muito pra cá! Pô! Tá bem? Vai acabar! Vai acabar! Cadê João? Cadê João? Ali! Tô aqui! Ai, matei! Agora eu tô melhorando, pô! Era só esquentar, velho! O bagulho era só esquentar! Ih! Agora o bicho vai pegar! Vamos correr! Agora corre, cara! Agora corre, pô! Cadê os caras? Ai, meu bicho! Ai, lá vem o anjo aqui! Oh, Jesus! Onde você tá, velho? Caralho! Ai, lá vem aqui! 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 Que misericórdia! Ah, filho da puta! O cara virou bem na hora que ia levar ele, mano! É batido, pô! Caralho! 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 Pô, eu tô falando aqui, do jogo de fã. Ah, não, aqui é pra caralho. Tô morrendo pra caralho, mano. Ah, anjinho, aqui, ó. Cadê tu? Cadê tu, anjo? Ai, aqui! Não, que é isso? Ah, velho, você... Pô, os caras vêm junto. Lá no canto, lá no canto, lá no canto, lá no canto, lá no canto. Caraca, tomar no banho. Tem que ter que andar junto. Os caras vêm junto e me matam. Cadê esses ego, safado? Matei um. Ah, ela não. Deca, você sabe o meu apelido? Deca, você sabe o meu apelido? Apelido pra quê? Você sabe o meu apelido. De quê? O meu apelido tá sem apelido, que a pessoa bota assim. Eu não. O meu apelido é o nome de cavalo. Pra quê? Ah, meu apelido é o nome de cavalo. Fudeu, 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 fudeu. Pega, pega ele, pega ele! Peguei, cara! Peguei, porra! Aê, pô! Caraca, que susto, jo! Filho da puta, pô! Caraca, só eu, véi. Caraca, não tem ninguém. Vocês estão... Não tem ninguém. Pô, esse modo aqui é da hora, véi. Será que bate o gato Mia? Bate o gato Mia? Ah, eu não sei, velho, a comida Mia é da hora pra caralho. Ah, eu acho que... Ai, caraca, eu saí batido. Jesus Cristo. Sai batido. Sai batido. Misericórdia. Sai correndo no meio das caixas aí. Tá vindo aí, Johnny. Pô, não posso ficar correndo, não. Ah, o cara ali. Isso aí, pô. Muito bom. Enquanto um corre, eu tenho que pegar ele por trás. Ali, lá vem um aqui, Johnny. Ai, car... Ah, que isso. Nossa. Decai, enquanto um foge, você chega por trás dele, mas... Ih, rapaz, agora fodeu, hein. Fodeu pra eles. Fodeu com os caras mesmo. Toma, safado. Vai matar o capeta. Nem não, eu sou o capeta. Não pode não. É, caralho, vai matar o capeta, pô. Ah, doido, vai matar. Pô, quando é pra eles, o tempo é uma eternidade. Quando é pra gente, o tempo passa rapidinho. É, realmente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vibrando aqui, viado. Vem pra cá, velho. Ali. Ai, que porra atrás de mim. Pô, 7x3 já tá. Pô, João, foi maior, dá o que a gente salvava. Ih, caralho, os caras tão rebocando geral, viado. Ih, perdemos de novo. Cara, foi a rodada perdida. Fiz, meu Deus. Esse cara é bom. Ai, deve 16 mil, cara. Tá bom. Mas a gente tivesse ganhado. Por que o capeta usa a vaga eterno e gravata, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.